Sharon, que tipo de homem não tem chance com você? Hum, homem grude. Sabe aqueles que andam grudados na traseira dos outros, bem coladinho? Eu jamais sairia com cara desses. Pensa bem, se ele faz isso no trânsito, deve fazer também na fila do cinema, na sala de embarque do aeroporto, na fila do banheiro, no vestiário do clube. Vai saber. Sabe o que eu acho? Correr é o fim.